Olá, essa é a aula de interpretação de texto em inglês. Bom, nessa aula estaremos abordando as questões com música e poesia. Porque sempre é uma questão que, dentre as cinco que caem no Enem, sempre tem uma ou duas, duas é mais difícil, mas normalmente tem uma, com alguma música não necessariamente famosa ou um poema. Então, a interpretação desses é muito importante, então tem que saber responder essas questões também. Bom, o importante delas é você entender a mensagem da música. Essas questões têm uma certa complexidade média, porque você tem que fazer uma interpretação até bem, não profunda, mas uma interpretação mediana. E o contexto dessas questões, dos textos, das músicas, são muito importantes, porque o contexto normalmente vai ser a resposta da questão. Bom, então vamos lá, para a gente poder estar treinando isso. Essa primeira questão tem uma música do Paul McCartney, e aí fala desse Ebony and Ivony, de certa forma são duas pessoas que moram juntas e tal, e aí eles falam que eles são a mesma coisa, eles são iguais, não iguais de jeito, mas são pessoas iguais, e eles têm que aprender a viver juntos, e tem coisas boas e más em todo mundo, então eles estão falando sobre as pessoas, e de certa forma o comportamento delas de estarem juntas. Então a gente vai nas alternativas, que está perguntando o que é que fala sobre essa canção, aí a gente fala, aprendizados compartilhados? Eu acho que não é bem isso. A necessidade de donativos? Não, eles não falam em donativo em nenhum momento na música. Manifestações culturais? Pode até ser, porque é duas pessoas. Bem em relação ao mal? Não, eles não dão bem um exemplo muito claro de que um é mal e o outro é ruim. E respeito étnico? Respeito étnico seria viver junto e estar se respeitando. Então as únicas que a gente poderia ter dúvidas seriam essas duas. Mas aí voltando lá, a gente poderia ver que eles não fazem muita referência à cultura e tal, Então a gente já poderia riscar essa. E aí com certeza a gente ia ter essa resposta aqui. A eliminação é muito boa para responder essas questões em inglês. Bom, nessa segunda questão, é um poema, é um poema americano, antigo, e ele se trata, a gente olhando aqui, a gente já consegue pegar alguns elementos que a gente pode pegar que esse poema é da cultura indígena norte-americana. Então assim, a gente já pode ter uma noção de um contexto, porque aqui ele fala Então a gente percebe muitos elementos naturais e muitos elementos de personalidade aqui. Aí vindo aqui, a gente já pode ver o seguinte, transmissão de hábitos alimentares, não, não, não tem nada a ver com hábitos alimentares, eles estão falando mais de uma forma de vida deles. A independência da sabedoria de seus ancestrais, talvez, pode até ser. Então vamos deixar essa aqui. Representação do corpo e seus rituais. Não, não fala nada de ritual. Importância dos elementos da natureza. Tem muita coisa, lembra? Tinha Earth, que é terra, Sun, que é sol, Moon, que é lua, Corn, que é milho. Então essa daqui é uma bem possível. Preservação da estrutura familiar. Não. Isso daqui não tem nada a ver. Então a gente teria dúvida nessas. Só que como a gente vê muitos elementos da natureza e ainda é um poema de indígenas norte-americanas, aí a gente já risca essa e aí a gente já pode ter uma certeza maior de que essa daqui é a resposta que a gente quer. A eliminação facilita muito o trabalho, gente. Bom, nessa questão aqui, que tem uma música de Bob Dylan, é uma questão um pouco mais difícil porque ela requer uma interpretação da música bem até uma interpretação profunda que a gente tem que ler a música inteira até com calma, ver as alternativas para conseguir desvendar essa letra aqui. Mas é o seguinte, a música se trata de guerra. Nessa parte, alguém descreve, alguém que faz as bombas para destruir, faz tudo para contribuir com uma guerra de destruir tudo, mas não necessariamente está lá no campo. E aí ele fala que os soldados, pode ser os soldados, que eles ficam lutando lá, mas que o eu lírico do poema, ele consegue perceber que, aqui no final, ele percebe que os interesses da guerra são maiores do que ele imaginava. Aí nas alternativas, a A é interessante porque a gente já consegue riscá-la de cara porque os Estados Unidos, de certa forma, ele nunca teve uma guerra para a expansão territorial. Tudo bem que eles já dominaram outros países, mas não necessariamente foi uma expansão territorial para as guerras que os Estados Unidos entrou. Então isso a gente já pode cortar de cara e a música também nem está tratando disso. Aí comportamento... A única coisa que estraga a B é a palavra comportamento. Então a gente já pode riscar ela de cara porque a música não se trata de comportamento. O sistema de recrutas soldados para a guerra motivada por interesses econômicos. Então é aquele interesse maior e o sistema de recrutas de soldados. De certa forma, essa pode estar certa. Aí o desinteresse do governo pelas famílias de soldados mortos na batalha. Essa poderia até estar certa, mas não necessariamente a música se trata de mortos. Então a gente já pode riscar. E as forças armadas americanas que enviavam homens despreparados. Não, não fala nada de despreparo. Fala de estar lá por um bem maior que não é comunicado. Então a gente já pode colocar C. Bom, agora para relembrar aqui, eliminar as alternativas ajuda muito a encontrar a resposta certa, você fazer por eliminação, porque no final só vai sobrar a certa você fazendo uma interpretação simples, você já vai conseguir eliminar o contexto errado ou até palavras que não são tão certas para aquela resposta. Bom, nessas questões com música e poema, o contexto é extremamente importante. A gente lê o título, a gente lê as referências, a gente pega palavras-chave na música. A gente precisa de tudo isso para responder essas questões, até porque algumas têm uma complexidade bem grande. E não é necessário saber todas as palavras da música e da poesia. Você sabendo o contexto já está ótimo, porque não necessariamente aquela palavra vai fazer tanta diferença. Bom, gente, é isso, essa aula de músicas e poesias. Obrigado, até a próxima aula.